Com o objetivo de desburocratizar os pequenos negócios, o governo federal estabeleceu uma série de mudanças que deverão reduzir em até 40% a carga tributária, a cobrança de impostos em algumas atividades. Prova disso foi a aprovação no final do ano passado da inserção de quase meio milhão de micro e pequenas empresas no programa Super Simples. A expectativa do SEBRAE Nacional é de que no primeiro semestre agora de 2014, o projeto de lei complementar 221 seja apreciado pelo plenário da Câmara Federal em Brasília e siga para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Entre as mudanças que estão sendo apreciadas pelo governo federal, está a extinção do reconhecimento de firma de grande parte dos documentos exigidos pela Receita Federal dos Pequenos Empreendedores, como por exemplo a inscrição e alteração do CNPJ jurídico. Outra proposta que vem como um projeto complementar à lei geral da microempresa de 2006 é a ampliação do Simples Nacional, sistema de tributação unificado que permite ao pequeno e microempreendedor pagar em uma única guia todos os impostos. A gente chama de simplificar tudo que já era simples. É uma atualização muito grande. Nós vamos poder ter um olhar para os pequenos negócios de que a importância é pelo faturamento. Então, se a empresa está faturando dentro da faixa admitida pelo Simples, ela vai poder fazer essa opção sim. Outra sugestão de mudança está relacionada ao pagamento de tributos como ICMS e ISS. As taxas recolhidas mensalmente pelos microempreendedores giram em torno de 40 reais e a intenção é que não hajam mais extras. O que nós estávamos vendo de acontecimento é que alguns conselhos de classe, algumas outras situações, elas entendiam que esse tipo de empresa, ela deveria também pagar alguns outros encargos. E essa nova proposta, ela vai trazer essa simplificação. Se a empresa está registrada nessa categoria microempreendedor individual, ela vai ficar restrita a esse pagamento. Fica ainda somente um diferencial de alíquota quando ele é comércio e tem o caso das compras fora do Estado e vai incidir uma diferença de ICMS ainda. Que ela não seja mais tributada com outras taxas, outros impostos. Hoje, o teto de faturamento para os empreendedores individuais que optam pelo Simples Nacional é de 60 mil reais por ano e de 3 milhões e 600 mil para organizações maiores. Seu João, com a fábrica de pães que montou há quase três décadas, fatura mais. Mas, mesmo assim, não está nada feliz quando o assunto são impostos, que, segundo ele, achatam os negócios. A fábrica do Seu João tem hoje 80 funcionários que literalmente colocam a mão na massa aqui todos os dias. E a produção diária chega a 20 mil pacotes entre pão e biscoito de polvilho, que são entregues para 1.200 clientes em vários municípios do Estado. Mas, a carga tributária que incide sobre a produção é um dos entraves para que o crescimento não seja maior aqui. O mix de produtos aqui é grande, tem opções integrais, esnaguinha, biscoitos de polvilho, pães de forma e por aí vai. E, para dar conta de toda a produção, 20 caminhões fazem entrega para os estabelecimentos da capital e também do interior. E só com folha de pagamento são 180 mil reais. Por isso, a reclamação pela falta de incentivos. O Mato Grosso é um Estado que cobre ICMS mais caro do que todos os Estados do Brasil. Para se ter uma ideia, quando eu compro mercadoria nos outros Estados, eu pago lá nos outros Estados 7% na aquisição do produto. Quando essa mercadoria entra no Estado de Mato Grosso, é cobrado da nossa empresa mais 16% para que a mercadoria possa adentrar ao Estado. Então, 16% com mais 7% que eu já paguei na compra, na aquisição, isso vai para 23%. É inaceitável uma carga tributária nessa altura e, com isso, faz uma inibição ao desenvolvimento do Estado. Porque, nesse sentido, a gente não tem condição de crescer da forma esperada.